Deixa que te cante um fardo Que me fale sempre em ti Canteirei de olhos serás Nos olhos com que te vi Canteirei de olhos serás Nos olhos com que te vi Deixa que te cante um fardo Mesmo sem fé ou sem arte Como nunca pude esquecer-te Será que posso deixar? Como nunca pude esquecer-te Será que posso deixar? Deixa que te cante um fardo Tudo o meu sonho está nisto Que depois de eu cantar Te lembres que ainda existo Que depois de eu cantar Te lembres que ainda existo Aplausos 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 Aplausos